Senhor presidente, terino, senhores vereadores, público aqui presente, agradeço a Deus por essa oportunidade nesta tarde, que nos concede de subirmos aqui nesta tribuna. O que me traz nesta tarde aqui é um pouco a continuação daquilo que o vereador Roque Ferreira, óbvio vereador, tem colocado na questão da LDO, que chegou a essa casa de uma forma muito tardio. Nós sabemos que essa casa tem a responsabilidade na solicitação e na elaboração de audiência pública para discutir a LDO. Nós sabemos que a LDO é uma lei de diretrizes que tem como função principal fazer os encaminhamentos das despesas e receitas a serem aplicadas no município de Bauru. E, através desses princípios e diretrizes, tem condição dessa casa, como executivo e a população, acompanhar os encaminhamentos dos equilíbrios das contas públicas. É importante esse debate, é importante se discutir a LDO, mas essa Câmara nunca furtou de fazer essa discussão. Mas que para isso seja feita, com momento inoportuno, tem que ser feita a partir do momento que a lei, a diretriz de orçamento, chegue nessa casa. E foi chegado mais uma vez de última hora. Foi chegado mais uma vez de forma rápida, sem que se faça um amplo debate, uma ampla discussão em relação a esse assunto. Nós fizemos contato com a comissão interpartidária dessa casa, com a economista também, onde nós vamos chamar agora, dia 8, a partir das 9 e meia da manhã, uma discussão para discutir a LDO, que nós sabemos que é de suma importância. Nós sabemos que é de suma importância, porque é através dali que os vereadores vão fazer o debate. E eu acho que o debate é importante e se faz a partir do momento que essa peça, que esses documentos, estejam nessa casa. Me honra com a parte, vereador. Excelência, parabenizar pela sua fala, mais uma vez, realmente aí, dizendo que o município, infelizmente, acaba levando isso à goela abaixo, de nos enviar a peça orçamentária, que é a lei de diretriz orçamentária em cima da hora. E para isso, como presidente da comissão interpartidária, como o senhor realmente já colocou aí, a gente vai ter essa reunião aí com a Secretaria de Finanças, DAE, aqui na próxima quinta-feira, às nove horas, e esperamos que eles tenham aí alguma novidade para nos apresentar. E foi importante, vereador Natalino, a colocação de vossa excelência, numa parte, porque o que se dizem que existe um atraso, vereador Mordéis Rossi, do envio deste processo da lei de diretriz nessa casa, em função de que alguns secretários demoram para encaminhar o seu plano de ação para a Secretaria de Finanças. E quando há esse atraso do envio das secretarias desse trabalho para a Secretaria de Finanças do município, faz com que essa peça atrase e chegue nessa casa com atraso. E isso não pode acontecer. Porque nós temos que fazer um debate sério. Se nós queremos ver os números, se nós queremos ver a questão da preocupação em relação à FUNPREV, se ela está estabelecida nessa lei de diretriz ou não, uma série de outros debates e discussão se faz necessário. Mas é preciso que ache uma interação rápida do secretariado, dos municípios, do prefeito municipal, que cobre dos secretariados o envio rápido do seu plano de ação, dos seus orçamentos e das suas despesas, para que o secretário venha e encaminhe de forma rápida para essa casa. Chegou uma informação agora, para mim, agora à tarde, que o prefeito está aviando uma emenda para retirar da LDO a questão que foi apontada da questão do hospital, da questão do hospital que foi lançado lá e está vindo para essa casa. É, mais uma vez, uma coisa rápida, emergencial, que chega de última hora aqui e que a gente tem que fazer todas as adequações, todas as modificações. Então, é por isso que tem que ter. E esse vereador vem cobrando, desde janeiro do ano passado, uma interação entre as secretarias, um comprometimento maior da secretaria, junto à interação de toda a secretaria com o prefeito municipal, para que essa lei de diretriz não chegue atrasada nessa casa. Como outros assuntos que vêm aqui no final do ano, que vêm aqui de forma rápida, aí não há um debate sério, não há um debate tranquilo, para que os vereadores possam debruçar, para que os vereadores possam acampanhar, para que os vereadores possam debater, para que os vereadores possam chamar audiência pública, em cima daquilo que foi apresentado. Então, é preciso que haja uma interação, é preciso que o prefeito municipal faça uma cobrança do seu secretariado, naqueles que têm atrasado o envio dessas informações até a secretaria de finanças do município. Um outro assunto que me deixa triste nessa tarde, é um assunto que é uma bandeira dessa casa, vereador Marcos, de várzea dos vereadores, que é a criação do Instituto de Planejamento. Infelizmente, acompanhando a imprensa local, o Instituto de Planejamento, caminha-se para um debate de instituto político, daqueles que não têm, que não conseguem alcançar o mandato, e querem agora, através do Instituto de Planejamento, colocar suas ações. Um planejamento que viria para dar crescimento na cidade, de forma ordena. Um planejamento que viria para a cidade para ser mais um canal de orientação dos investimentos do nosso município. Já está politizado. Já está politizado. Quando essa casa cobrou do governo do prefeito municipal, que teve a consciência, a importância do envio, da criação do Instituto de Planejamento para cá, se sensibilizou. Mas agora começa a se dar um caráter político deliberativo de mãos que não lhe deliberam. Vou citar um exemplo para vocês. A questão do Instituto das Cidades, agora que foi criada, agora do Conselho. Do Conselho é importante? É importante. Mas já começa a ter uma influência na questão do Instituto também de planejamento. Uma parte, presidente. Me uma com a parte. Eu só queria parabenizar o senhor pela colocação e frisar que, em minha opinião, esse Instituto de Planejamento deve ser um dos projetos mais importantes que essa casa possa debater e aprovar nesse ano. é notório, toda vez que nós temos algum problema em execução de qualquer tipo de obra no município, a palavra que sempre está em debate é faltou planejamento. Então, nós precisamos trazer para essa casa, continuar, fazer uma discussão bastante séria e que seja uma discussão técnica e não uma discussão política. Senhor Jorge Silêncio, na esteira do que o vereador Marcos falou, eu entendo como ele também, eu acho que o Instituto de Planejamento tem que servir como um instrumento de ligação entre todas as secretarias, um instituto articulador entre todas as secretarias, porque o que a gente vê hoje que são secretarias pensando isoladamente. Você tem que ter um organismo para que ele pense as secretarias como um todo, que todas tenham alguém para se reportar. e com responsabilidade. Na verdade, nós precisamos avançar nesse instituto para que ele tenha responsabilidade e poder para dizer para onde o município tem que ir. Nós temos que tomar cuidado para organismos externos com interesses diversos influenciar de forma direta no crescimento da cidade. Sugestão é bem-vinda. Agora, diretriz, aí é um pouco mais complicado. Aí a gente precisa avaliar e decisões maiores têm que ser tomadas pelo executivo e pelo legislativo, que é quem representa efetivamente a sociedade, quem foi eleito, quem tem 7 mil, 8 mil, 6 mil, 5 mil votos. Então, nós precisamos caminhar nesse sentido para que aquele instituto seja o instituto que pense e que delibere e os demais organismos da cidade sugiram melhorias. Correto, importante a colocação de vossa excelência. E é nesse caminho que esse vereador nessa tarde sobe nessa tribuna para que a gente tenha uma clareza da importância do instituto, mas não um instituto politizado. Tem várias ações desse governo que está politizado demais e a gente precisa de mais profissionalismo e mais ação concreta. Muito obrigado. Obrigado.